Prólogo, Bruce Albert A presente coletânea é o produto de um ciclo de aventuras intelectuais e estéticas cruzadas, concebidas e vividas sob a égide da Fundação Cartier para a Arte Contemporânea, entre de um lado um grupo de xamãs e artistas do povo Yanomami e de outro um conjunto de artistas e cientistas não indígenas de diversos países. Esse ciclo Yanomami teve sua origem em conversas mantidas na Casa Coletiva Yanomami de Watoriki em dezembro de 2000, entre Hervé Chandez, diretor-geral da Fundação Cartier, e os autores desse livro, Bruce Albert, antropólogo e o xamã Davi Kopenawa, cercado pelos seus e por todo um areópago de líderes de comunidades aliadas. Desdobrou-se, então, entre Watoriki e Fundação Cartier em Paris, de uma exposição a outra um arquipélago de sonhos e meditações sobre a floresta, desde Yanomami, L'Espíritu de la Florete, 2003, até L'Avivant, 2022, passando por Terre Natale. Allure commence ici, 2008. Assim, no decorrer dos anos, terceceu-se uma vasta trama de reflexões, diálogos e obras que, a partir do saber xamânico dos habitantes de Watoriki, evoca sob diversas perspectivas as imagens e sons da floresta, a complexidade de sua biodiversidade e as implicações trágicas de sua destruição. Os textos que se seguem pretendem apenas restituir uma versão da memória, da sensibilidade e da intensidade dessas trocas sobre o espírito da floresta. Os Yanomami, um dos povos indígenas mais emblemáticos da região amazônica, somam aproximadamente 54 mil pessoas que ocupam um território de cerca de 220 mil quilômetros quadrados de floresta tropical, situado de um lado e do outro da fronteira do Brasil com a Venezuela. Os 29 mil Yanomami, que vivem no extremo norte da Amazônia brasileira, formam, por sua vez, um conjunto de 366 grupos locais disseminados pelos afluentes dos principais tributários da margem direita do Rio Branco, no oeste do estado de Roraima, e da margem esquerda do Rio Negro, no norte de Amazonas. Seu território é de 96.650 quilômetros quadrados, um pouco mais vasto do que Portugal, foi homologado por um decreto presidencial em 25 de maio de 1992, há 30 anos, abrigando uma grande diversidade de meios naturais, entre zonas de floresta tropical, densas de terras baixas, regiões de floresta tropical de montanha e savanas de altitude. Ele é considerado pela comunidade científica como região prioritária em matéria de proteção da biodiversidade na Amazônia brasileira. Esse território está hoje devastado por uma invasão maciça de garimpeiros ilegais que não para de intensificar-se, submetendo mais da metade da população Yanomami a graves problemas de saúde, violência e exploração sexual, insegurança alimentar e degradação social. Em outubro de 2018, 1.236 hectares de floresta já tinham sido destruídos pelas atividades de garimpo. Em setembro de 2022, esse número quase quadruplicou, chegando a mais de 4.500 hectares. Boop, 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 boop